Graças e Paz, meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui no canal do YouTube para estarmos aí juntos aprendendo com a Palavra de Deus. E a reflexão de hoje está no livro de 2ª Reis, capítulo 20. Vamos ler apenas um versículo, onde diz assim, Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém? Queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui, Senhor, para aprendermos, Senhor, através da tua Palavra. Fala conosco, fala, Senhor, com cada pessoa que estará assistindo para esse vídeo. Que todos sejam cheios do Espírito Santo, que todos sejam abençoados. É o desejo do meu coração. É assim que eu oro. Em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Muito bom estar com você aqui no canal do YouTube. Faz aí a sua inscrição. Deixa aí o seu like. Compartilha este vídeo. Isso é muito importante. A Palavra de Deus hoje tem um propósito. Chamar a sua atenção. Eu não sei como você tem se comportado. Você que é cristão, principalmente. Não sei como está o seu coração. Como está a sua vida. Mas, através daquilo que nós conversamos com as pessoas, com as notícias. Dizem que, depois da pandemia, muitas pessoas se afastaram de Deus. Muitas pessoas se afastaram da igreja. Muitas pessoas não querem mais ouvir a Palavra. Não leem mais a Palavra. E, olha, isso é algo muito ruim. Isso é péssimo, na verdade. Porque nós precisamos estar aumentando a nossa intimidade com Deus. E eu falo isso para você porque eu também estive um tempo afastado de Deus. E eu sei o quanto foi difícil para mim. Olha, estar longe de Deus é a pior coisa que pode acontecer. Na vida de uma pessoa que ama a Deus. Você já imaginou isso? Estar longe da pessoa a quem você tanto ama? Foram dias difíceis para mim. E se você está longe de Deus, é difícil para você também. Sei que está sendo muito difícil. Então, é tempo de voltar para Deus. Até porque Jesus está voltando. E a Palavra diz assim, olha, prepara a tua casa. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa porque morrerás e não viverás. Olha, nós sabemos que em algum momento nós vamos partir. E se não partirmos, Jesus volta. Então, não tem outra escolha. Você precisa se reconciliar com Deus. E para se reconciliar com Deus, nós precisamos arrumar a nossa casa. Podemos até montar aí um passo a passo do retorno. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa voltar às práticas daquelas coisas antigas. Ler a Palavra, ler bons livros, fugir do pecado, se afastar das más companhias. Olha, tudo que nós precisamos é comunhão com Deus. Então, arrume a sua casa. Você está precisando? Você está precisando de um momento com Deus? Faça isso. Busque o Senhor. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá cultuar a Deus. Porque eu tenho certeza que um milagre vai acontecer. Somos de Deus. E Ele nos ama. É por isso que Ele transmite essas palavras através do profeta. O profeta Isaías procurou o rei Ezequias e disse Olha, se prepara. Se prepara porque você vai morrer. Então, arruma a sua casa. É tempo de restaurarmos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. É tempo. É tempo de nos aproximarmos da Palavra, para que através dela possamos andar em santidade ao Senhor. Faça isso e você vai ver que a sua vida vai tomar um novo rumo. E eu tenho certeza que coisas boas estão a caminho. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para os seus filhos. E você, como filho de Deus, você tem direito a essa herança. Amém? Deus te abençoe. Rica e abundantemente é o desejo do meu coração. Amém? 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 Obrigado.